E o clima continua quente, mas com pancadas de chuvas em áreas isoladas aqui de Três Lagoas, viu gente? Sol com muitas nuvens, podendo chover à tarde e à noite, são as previsões para esta quarta-feira. A mínima foi de 24 graus e a máxima chega aos 35 graus. Neste exato momento aqui em Três Lagoas, faz 34 graus. E nós vamos lá para fora, lá na rua, lá no cartão postal de Três Lagoas, saber como que estava o tempo de manhã. Olha só, imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva, que esteve aí no cartão postal de Três Lagoas, né? Quem nos acompanha pela live ou pela TVC Canal 13.1 pode ver que temos nuvens, temos sol, temos calor também e temos previsão de chuva. Ainda imagens aqui da Lagoa, olha a capivara aqui só descansando, o pessoal cuidando da saúde aí pela manhã, os patinhos estavam ali também tomando um banho, olha aqui, olha que beleza. E essas são as imagens de Max Silva aí nesta quarta-feira. Gente, olha só, e amanhã ainda teremos pancadas de chuvas isoladas, porém com temperaturas mais baixas. Vamos conferir aqui no painel como que fica o tempo amanhã aqui em Três Lagoas e para as demais cidades aqui da região leste. Três Lagoas, mínima de 22 graus e máxima de 35 graus. Brasilândia, mínima de 22 e máxima de 35. Água Clara, mínima por lá é de 24 e a máxima chega aos 37 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22 e máxima de 36. Para Naíba, mínima por lá é de 23 e máxima de 37. Inocência, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Israel Espíndola é com...